Equipe Artson Auto trazendo pra vocês hoje Mercedes-Benz C300 híbrida, esse carro aqui com o kit AMG de personalização e alguns diferenciais aí estéticos, funcionais, tanto externos quanto internos. Esse veículo aqui é blindado, tá certo? Zero quilômetro, ano 2023, modelo 2024, e ele veio pra nossa loja receber uma série de proteções na pintura e nas peças internas também. Então eu vou detalhar pra vocês agora na sequência. Antes, vamos falar um pouquinho desse carro, né? C300 sempre foi a top de linha aí da classe C, então esse carro aqui já chega nesse patamar, ainda agora com a motorização híbrida, né? Pensando aí tanto em economia de combustível quanto em entrega de performance com mais agilidade. Bom, primeiro essa cor azul espetacular, que eu acho que fecha completamente com a questão híbrida e além de ter um apelo visual muito bacana, né? Esse azul aqui ficou muito legal nessa Mercedes-Benz. Falar um pouco sobre essa grade frontal também, olha só que detalhes legais, todo pinado aqui, digamos assim, com a estrela de três pontos aí da Mercedes-Benz também, né? Aqui as rodas com um desenho bem diferente também, em black piano com diamantado, tá? E um aro aqui interno, um segundo aro interno, digamos assim, com a inscrição AMG. Realmente detalhes aí que fazem a diferença num carro como esse. Bom, vamos falar um pouco do nosso serviço? Então, fizemos aqui a aplicação do PPF, Paint Protection Filming, em toda a carroceria desse carro. Pra quem ainda não conhece, o PPF é um adesivo transparente, incolor, com material de altíssima resistência, características auto-regenerativas, que vão proteger o verniz e a pintura do seu carro, contra pedrinhas lascadas, arranhões, abrasões mais fortes um pouquinho. Então, o objetivo é aplicar esse material sobre a pintura do carro, pra que você possa ter uma proteção desse verniz. Então, por exemplo, eu tô na estrada, né? Voam aquelas pedrinhas que batem no capô, ou aqui mesmo no lateral do carro, né? Às vezes o pessoal, supermercado, shopping, passa com as sacolas, com as bolsas, que vão trazendo aqueles riscos pras pinturas do veículo. Então, o objetivo é uma proteção física de alta performance mesmo, tá certo? Não muda características de brilho de cor, de textura, então o teu carro continua com o visual completamente original. Tem muitos vídeos nossos no canal que a gente mostra também carros com PPF parcial, que a gente chama. Ou seja, capô aplicado e paralama, por exemplo, não aplicado. E você percebe que não existe diferença. E mesmo aqui, ó, né? Esse carro recebeu a aplicação na carroceria completa, você não vê nenhum tipo de diferença, um brilho mais apagado, ou mesmo uma textura de casca de laranja diferente do original do carro. Tá certo? Então, fizemos aqui a proteção. Capô, para-choque frontal, par de faróis dianteiros, muito importante para evitar e deixar mais protegido em relação àquelas pedrinhas que podem trincar a lente do farol. Par de paralamas, as quatro portas do veículo completas, né? Dentro das maçanetas, para você poder abrir o carro com mais tranquilidade, até o finalzinho dos botantes de porta, caso você abra na garagem e dê aquelas portadinhas. Então, portas completas, laterais traseiras, até a coluna A, aqui, né? Então, toda ela protegida também. Ajuda bastante naquelas encostadinhas que a gente dá, às vezes, no pilar da garagem. Par de retrovisores. Esses retrovisores, eles já são Black Piano original de fábrica, então, a chance de aparecerem riscos é ainda maior. Colunas B, olha só, essas colunas aqui que a gente sempre coloca muito à mão, vão ficando aquele aspecto meio fosqueado, meio riscado, né? Aqui na parte traseira, porta-malas completo, parte superior, parte inferior aqui, tá? Para-choque traseiro completo e as quatro lanternas aqui. Tudo isso protegido com o PPF, tá certo? Então, o carro está 100% protegido na parte de fora. Vamos ver por dentro agora o que a gente fez aqui. Vamos começar também vendo um pouquinho esse visual espetacular que a C300 híbrida nova tem. Olha só que legal. Ela já vem, no kit AMG, já vem esses LEDs aqui internos, né? Caso a sua C300 ainda não tenha esse kit de LED no kit AMG, porque nós temos também esses produtos, tá? Com integração na central multimídia, para você poder fazer uma personalização interna da cabine do seu carro. E nós fizemos aqui também as proteções internas. Fizemos a aplicação do material de proteção de partes internas, tanto nas peças prateadas, tá certo? Quanto nas peças black piano, das botoeiras, dos puxadores de porta, toda essa moldura, digamos, na maçaneta interna, os botões de comando de memória. Aqui na parte interna do carro, vamos entrar aqui nessa máquina maravilhosa. Fizemos aqui a aplicação também. Olha só esse volante, gente. Que coisa mais legal. O carro muito, muito, muito bacana. Fizemos aqui a aplicação e a proteção também das peças de volante em black piano, da tela da multimídia, que aliás, né? É um show a parte essa tela aqui. Uma tela enorme no painel, com uma disposição vertical, lembrando um pouquinho os Teslas e as Volvos também. Olha só que bacana, né? E fizemos aqui também a proteção deste... Dessa peça em fibra de carbono e da peça prata aqui atrás, tá? Então, toda essa parte interna aqui, central. Fibra de carbono, fibra de carbono, essa tela e a tela ali principal, os comandos de volante, as quatro portas com as maçanetas e os puxadores. Tudo isso foi protegido também com o material de proteção interna, que é uma lógica muito semelhante a PPF, tá? Mas específico para uso interno, né? Para você poder utilizar o touch com a mesma eficiência, não perder brilho, não perder visualização de imagem, cor, nada disso. Tá certo? Equipe Arteson Auto sempre trazendo para vocês o que há de melhor no mercado nacional e internacional de acessórios, proteções e estética automotiva. Trazendo carros de lançamento que nossos clientes confiam no nosso serviço para fazer proteções, melhorias, iluminação, películas e muito mais. Arteson Auto, rua Francisco Alves, número 166, na Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo. Tchau, tchau.